Vamos fazer o seguinte, nós vamos passar para o momento da Palavra de Deus, vamos falar o que o Senhor quer falar nesta noite, depois nós vamos louvar mais e orar mais, amém? Preste atenção, damos início a esta campanha hoje igreja, saiba de uma coisa, todos vocês que estão aqui já receberam porções dobradas de jejum e orações, amém? O que Jesus quer de você, é que você tenha amor ao reino de Deus, Deus quer que você ganhe vidas, Deus quer que você insista com aquele que está precisando de ouvir a Palavra de Deus, amém irmãos? Quem é que vai se esforçar e trazer aqueles que estão desviados, fracos na fé, aqueles que estão precisando de receber o poder de Deus em sua vida, quem vai se esforçar? Olha, isso irmãos, é um pacto que Deus fez comigo, Deus falou claramente no meu coração, que no primeiro dia da campanha, era para eu estar falando para a igreja, que era para vocês trazerem aqueles que Deus quer alcançar, existem pessoas que precisam de você puxá-los pelo braço, estenda sua mão para aquela pessoa, às vezes houve alguém que você fala, eu não vou convidar não, às vezes a pessoa não vai gostar, e muito pelo contrário, a pessoa estava querendo receber um convite e não recebeu, então faça da sua parte, Deus vai fazer da dele, porque o Senhor já te mostrou quem é que você vai trazer, amém? Quem tem a Palavra de Deus diz amém, abra para mim Apocalipse capítulo 1º, Louvor pode se assentar em nome de Jesus, apocalipse capítulo 1º, todos encontraram, diz amém, Quem está com pressa diz amém, graças a Deus que ninguém está com pressa, você vai receber porções dobradas, não tenha pressa meu irmão, não tenha pressa minha irmã, amém? Você nem imagina o que Deus vai te entregar nesta noite, e o que está por vir sobre a sua vida, amém? Podemos ler diz amém, quem não encontrou? Tem alguém que não encontrou? Então vamos ler a Palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 1º, nós vamos ler a partir do versículo 5, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém? Graças a Deus, podemos assentar em nome de Jesus, Preste atenção no que o Senhor Deus, está falando conosco, Primeiramente, eu gostaria de perguntar para a igreja algo, Eu quero perguntar para os irmãos o seguinte, Vocês sabem, Vocês sabem o que é analfabetismo? Quem sabe? Quem sabe o que é analfabetismo? Quem sabe levantar a mão e ficar com a mão parada? Você sabe o que é analfabetismo? Quem já viu pessoas que não sabem fazer o A na areia, mas sabem ler a Bíblia? Quem conhece pessoas assim? Quem conhece pessoas que não fazem o A na areia, mas conhecem toda a palavra de Deus? Esse é o poder que Deus assoprou sobre você, Deus não está olhando para o seu diploma, para o seu talento, Deus não quer saber do seu diploma, do seu grau de estudo, Deus quer saber como é que está o seu coração para Ele, Amém irmãos? O Senhor quer saber como é que você está o recebendo, Existe irmãos, Eu sei que existem muitas pessoas formadas, talentosas, Sabemos disso, Sabemos que o filósofo, A parte da sociologia, Sabemos que a parte da ciência, Tudo isso irmãos, Tudo dentro de todo poder, E toda sabedoria, Ela é magnífica, Porque Deus deu talento para o homem, Deus deu poder, Sabedoria para o homem adquirir na mente dele, O Senhor deu, Mas o maior índice irmãos, De analfabetos, Não é aqueles que não sabem escrever e nem ler, Mas são os analfabetos de coração, Não conhece nada de coração, Não conhece nada do profundo da alma, Daquilo que Deus está requerendo de mim, Daquilo que Deus está requerendo de você, O mundo está cheio de corrupção, O mundo está cheio de pessoas talentosas, Corruptos, infelizmente, Não dando valor a sabedoria que Deus deu a eles, O dinheiro cada vez tem falado mais alto dentro da sociedade, De igreja, Se vê cada um correndo atrás do dinheiro, Ouvimos pessoas às vezes falar, Mas o dinheiro vai resolver tudo para mim nesse momento, Eu estou errada? Eu estou falando mentira irmãos? Ah, minha irmã, Já pensou se chega um recadinho para você, De que você foi sorteada e ganhou 10 mil reais? Uh, lá, lá, vai resolver todo o meu problema, Vai ou não vai? Ah, passou, não precisa ser 10 mil não, Mil já resolvi meu problema, Alguém falou isso aí, Ou pensou? Mas quantas pessoas estão voltadas em campanhas, Para receber prosperidade? Din, din, O maior analfabetismo é aquele que é analfabeto de coração, O analfabeto de coração, igreja, É aquele que não está em comunhão com o Espírito de Deus, Aquele que não está em comunhão com Deus, Com a igreja do Senhor Jesus, A coisa mais importante para Deus, É o seu coração, E o Espírito Santo de Deus está perguntando para você, Como é que ele está? Será que você não sabe, Como é que está seu coração? Será que no seu coração, Não está faltando aquilo que Deus mais requer de nós? Que é a manifestação do Espírito de Deus, O amor, A alegria, A felicidade, A paz, Onde eu aprendi com o Espírito de Deus, Os três maiores dons de Deus, É o dom do amor, O dom da paz, E o dom da misericórdia, Por quê? Porque Deus ama aquele que tem misericórdia do outro, Você tem sentido misericórdia pelo seu irmão? Você tem colocado sua cabeça no travesseiro e tem dormido em paz? A paz de Deus reina na sua casa? Quando você está na hora das refeições, Tem paz na sua casa na hora do almoço? Tem paz na sua casa ao meio dia? Tem paz na sua casa às 15 horas da tarde? Você tem paz no seu trabalho? Você tem estado em paz, recebido um Espírito de paz? Eu estou seguro, Independente de qual forma esteja a minha vida, Eu estou seguro de mim mesmo, Porque aquele que está dentro de mim, Ele é o poderoso, Ele é o todo poderoso, E é Ele quem vai resolver tudo para mim, Não existe padrinho nenhum aqui na terra, Que vai arrumar um bom emprego para você, Não existe nenhum padrinho, Que vai arrumar uma boa faculdade para você, Não existe nenhum padrinho, Que vai colocar dinheiro na sua mão, Jeová girou, vai? Amém? Jeová, Rafa, Vai colocar cura na sua vida, Jeová, me cadastre aquele Deus, Que vai te santificar, Vai te ajudar, A se santificar, E Jesus falou claramente, Olha o que Jesus diz, Olha o que Ele fez de nós, E nos constituiu o reino, Sacerdotes, Quem é sacerdote de Deus? Ah, mas você sabe o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele, Que tem poder para ensinar, Aquele que tem lábios santos, Lábios puros para pregar, Para falar de Deus, Aonde quer que esteja, Esse é o verdadeiro sacerdote, Aquele que não mede consequência, Mas ele fala do poder de Deus, Porque ele sabe, Que Deus diz, Agindo eu, Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir, O mover de Deus na sua vida, Meu irmão, Ninguém pode impedir o agir de Deus, Na sua vida, Só você pode, Você pode impedir, Você pode impedir o agir de Deus, Na sua vida, Sabe como? Sendo analfabeto de coração, O analfabeto de coração, Ele não sabe jamais, O que o Espírito Santo, Está requerendo da igreja, O analfabeto de coração, Não sabe perdoar, Ele só sabe ver defeitos, E defeito você vai encontrar, Em qualquer ser humano, Nós vamos encontrar defeitos sim, Porque nessa terra, Não existe ninguém perfeito, Amém irmãos? Não existe ninguém perfeito, O analfabeto de coração, É aquele que só sabe julgar, O próximo, O analfabeto de coração, É aquele que não olha, Na irmã, Olho no olho, Quando ela está magoada com ela, Sabia disso? Se conhece o analfabeto de coração, Quando ele tem uma rinchazinha com o irmão, Ele não olha no olho da irmã, Ela não olha no olho do irmão, E é o que eu mais aprendi na minha vida, Até antes de aceitar a Jesus irmãos, Eu fiz um curso de vendas, Uma vez, E eu aprendi, Que o bom vendedor, É aquele que olha, Olho no olho do freguês, Porque você precisa passar para ele, Garantia, Certeza, E certeza se tem olho, A olho, Corre da irmã, Que não olha nos seus olhos, Corre do irmão, Que não olha nos seus olhos, Porque o olho, É o retrato da alma sim, Você pode observar, Aquele que é analfabeto de coração, Ele está sempre de cabeça baixa, Carrancudo, Testa franzita, Emburrado, Eu vou dar um tempo em casa, Não vou na igreja, Por uns tempos, E quando Deus me fizer na minha vida, Eu não vou na igreja, Eu vou ficar em casa uns tempos, Eu acho que é eu, Ou aquela mulher na igreja, Porque se aquela mulher não sair, Quem vai ter que sair, Vai ser eu, Sabe, Eu não concordo, Com a forma que o pastor pregou, Você concorda irmã? Já sai da porta, Eu não concordei com o que ele pregou hoje, Não é isso que Deus me ensina no meu coração, Eu faço o que eu bem entendo, Pastor não manda na minha vida, Pastor não manda na minha vida, Se não mandasse, Deus não teria instituído ele, Para ser seu pastor, E infelizmente igreja, Mesmo o Espírito Santo de Deus falando, Entra no ouvido e sai no outro, Ainda pensa assim, Problema é meu com Deus, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe, Tanto que Ele está falando, Muda a forma sua de pensar, Pense como Jesus quer, Não tem coisa melhor no mundo, Do que um quebrantamento de coração, E Deus está pedindo, Quebrando o teu coração, Porque eu quero assoprar sobre você, Infelizmente dentro dos lares, Eu tenho ouvido muito isso irmãos, Mães reclamando, Minha filha está de mal de mim, Pastora minha filha acha, Que eu sou a maior inimiga dela, Amiguinha-se a da rua, De quando que uma mãe, É inimiga da filha, De quando que um pai, É inimigo do filho, Você já viu a galinha, Machucar seus pintinhos, Quem já viu o galinha, Machucar pintinho, Só se estiver atacada, Pelo maligno mesmo, Se for uma endemoniada, E atitudes endemonizadas, Se conhece igreja, Se conhece uma pessoa, Com atitude endemonizadas, É muito fácil, Afaste-se, Jesus disse, Olha com quem tu andas, E direi isso, Quem tu és, A benção para aquele que quer, E nós estamos numa campanha, Onde Deus está assoprando sobre você, E Ele está reivindicando da igreja, Sabe o que? Quebrantamento, Porque Ele quer fazer de você, Uma inteligência sobrenatural, Deus quer derramar, Sobre a sua vida, Sobre a sua mente, Sobre o seu coração, Fogo celestial, Um fogo sobrenatural irmãos, Que vocês vão contemplar, O sobrenatural de Deus, E é chegado o momento, De isso acontecer, Porque o Senhor Jesus disse, Que no final dos tempos, Muitos iriam receber poder, Mas muitos também iriam estar na apostasia, Que é a falta de fé, O desânimo, A frieza, E isso aconteceu devido, O analfabetismo do coração, Coração analfabeto, O coração não quer aprender, E nem receber, Nada do Espírito Santo, O Espírito de Deus quer trabalhar, Aonde tem rebeldia, Não tem como Deus atuar, Mas irmãos, Sabe o que Oseias, Falou para Deus? Oseias, No momento de reflexão dele, Deus usou Oseias, Para estar falando, Com Israel, E Deus usou, A vida de Oseias, Como exemplo, Olha a tua vida, Com a prostituta, Olha a tua vida, Como é que está, Oseias, Oseias falou, Sabe o que, Para Deus? Misericórdia, Quero eu de ti Senhor, Será que alguém aqui, Chegou ao ponto de ver, Como é que está seu coração, E fala, Deus, Misericórdia, Eu quero de ti Senhor, Misericórdia de mim, Meu Deus, Misericórdia dos meus sentimentos, Porque eu desejei, Desejei mal para aquela pessoa, Muitas pessoas, Estão na pior, Porque não abre o coração, Para ouvir a voz de Deus, E as vezes até ouve, Mas não quer saber, O que Deus está falando, Eu conheço pessoas, Fala, Pastor, Deus falou comigo, No capítulo tal, Mas a hora que eu vi a resposta, Eu falei, Esse eu vou pular, Aí pula, Não, Isso eu não quero, Eu quero aquela palavra Senhor, Eu pulo, Pula esse, Pula esse, Esse não, Eu quero aquela, De tão forte que Deus tem falado, De tão tremendo que Deus tem falado a igreja, Levanta sua mão direita, Fala, Misericórdia, Misericórdia, Quero eu, De ti Senhor, Pois preste atenção, Meu irmão, O Senhor Jesus, Ele nos ensina, Com toda a realidade desse mundo, O Senhor nos ensina, Presta atenção, Nós estamos indo no curso primário, Quem está cursando primário com Jesus? Quem está cursando primário? Quem está cursando primário? Quem é medroso? Quem está na graduação com Jesus? Gostei, Sabedoria, Quem está no primário com Deus? Quem é graduado? Oh, Aleluia, Tem amém, Quem está graduado? Quem quer ficar graduado? Quem quer aprender mais? Quem quer aceitar a realidade de Deus? Pois Deus está falando nesta noite, Abra o teu coração para Jesus, Porque Ele quer te tirar do analfabetismo, Não seja o analfabeto de coração, Meu irmão, Não deixe o espírito de rebelião, Entrar no seu coração, Contra o que Deus está falando para você, Eu já ouvi pessoas, Falei, Não dá para vir nesta igreja não, Pastor só sabe jogar indireta para mim, Mas só sabe jogar indireta, Tudo está servindo tudo para mim, Ele sabe da minha vida, Eu contei para a pastora, A xíria deve ter contado para ele, Irmãos, Aqui do altar, Não é indireta, Não é direta já mesmo, É direta já, É bater e ó, Ficar, Porque a palavra de Deus, Ela não volta vazia a igreja, A palavra de Deus, Não volta vazia, Mas irmãos, Olha, Sabe como é que está a igreja do Senhor? Sabe como é que está? Está assim, Quer ver? Todos diz agora, Glória a Deus, Glória a Deus, Está assim, Diz amém igreja, Amém, Lovar Jesus com as palmas, Fica de pé igreja, Fica de pé, De pé igreja, Não, agora joelho, Igreja, Joelha, De joelho, De joelho, Isso, Aleluia, De joelho, Fecha a bíblia, Porque está aberta, Está dando reflexo, Fecha a bíblia, O povo está assim, O povo está dessa forma, Irmãos, Não sabem da reverência a Deus, A partir do momento, Que eu pisei naquela porta, O que eu tenho que fazer? A hora que eu pisei naquela porta, O que eu tenho que fazer? É igreja, Quem sabe falar? Orar de pé, Com o olho aberto, Hã? Eu entro, Já sento, Como é que faz? Dobro o joelho, Oro, Até na hora da palavra, Aí depois o pastor mandar fazer, Eu faço, Eu não ouvi ninguém da glória a Deus aqui, Não ouvi ninguém da aleluia, Se não mandar, Quem pentecostal diz amém? Deus quer dar livramento, Para todos nós, E vocês nem imaginam, O que o Senhor tem feito, Nas nossas vidas, Meu irmão, Quantos que estão aqui, Podem glorificar a Deus, Pelos livramentos, Que Ele tem te dado? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Glória a Deus, Aleluia a Jesus, Olha irmão, Jesus disse, O homem é criado, A imagem e semelhança, De Deus, O homem é criado, A imagem e semelhança, De Deus, Já pensou? Você é imagem e semelhança, De Deus, E essa imagem e semelhança, De Deus, Muitas das vezes, Está revoltado com Deus, Está reclamando, De Deus, Com toda sinceridade, Quem aqui, Não reclamou, Nada de Deus ainda, Levanta a mão, Não fez uma reclamação, De Deus, Quem? E Deus está lá assim, Ainda assim, Eu te amo meu filho, Você está reclamando, Não vou mais na igreja, Não quer nem saber, Eu não quero saber, Eu vou para a igreja, Fulano de tal agora, Porque lá ninguém me conhece, Mas eu não quero nem saber, Nessa eu não fico mais, Aí vai passando, Pula para uma, Pula para a outra, Chega toda a igreja, Você vai encontrar, Um probleminha, Porque você, É um analfabeto, De coração, Quem recebeu Jesus, Na sua vida, Diz amém, Amém, Jesus habita dentro de você, E no dia que você, O aceitou, Deus assoprou, Deus assoprou sobre você, O Espírito dele, Pastora, Mas eu tenho o Espírito de Deus, Mas eu tenho sido tão apagada, Eu não consigo chorar, Na presença de Deus, Nem tão pouco sorrir, Porque você está voltado, Em torno de si mesma, Irmãos, Jamais, Vangloria, Que o Senhor me encoberta, Com o sangue dele, Mas, Por várias vezes, Eu me deparei, Em grandes campanhas, Em grandes momentos, De jejuns, E lembrar, Meu Deus, Mas, Meu Deus, Eu não orei para mim, Ai Jesus, Ainda dá tempo, Já acabou o jejum, Mas eu não orei para mim, Meu Deus, Ao pedir Deus, Fala, Minha filha, Eis que sou contigo, Deus ama aquele, Que se preocupa com o próximo, Fala para o seu irmão, Da direita ou da esquerda, Eu me preocupo com você, Fala para o seu irmão, Da direita ou da esquerda, Eu quero ver você abençoado, Fala para o seu irmão, Da direita ou da esquerda, Você vai receber fogo, Espera aí irmãos, Olha, Presta atenção, Eu falei, Vocês vão receber fogo, Viu igreja, Como é que é? Já pensou, Se você ficar nesse pentecoste, O tempo inteiro, Pentecoste no trabalho, Pentecoste em casa, Pentecoste na escola, Pentecoste na igreja, Pô, Falando aqui para mim, É chata, Olha irmãos, Fala verdade, Às vezes eu chego na faculdade, Então o irmão lá fala assim, Chegou, Aleluia, E eu nem estou aí para essa pessoa, Eu chego lá e ele fala assim, Aleluia Jesus, Voltará, Fala, Vai mesmo irmão, Vai voltar mesmo, Pode acontecer, Você vai ficar, Beleza, Se continuar de dizer, Você vai ficar, Irmãs, Quantas coisas acontecem, Ela diz, Ah, Ela ali é pastora, Ela que tem que levar a irmã em casa, Ela que tem que levar a irmã em casa, Acontece tanto agora, Ela é pastora, Ela vive para ajudar os próximos, Ela pode fazer, Nós não, Às vezes as pessoas sobrecarregam, Porque acham que nós somos obrigados, A fazer tal coisa, Por quê? Porque é bíblico, Jesus ensina na palavra dele, A ajudar o próximo, Fala que ela é cristã, Ela é crente, Lá da igreja do pastor Júnior, Ela pode te ajudar, Vai lá, Mas por que ele não pode? Então nós somos testemunhos, Nós damos testemunho, Da pressão de Jesus em nós, Damos ou não damos irmãos? Nós somos testemunhas, Jesus nos, Identificou como sacerdotes, Sacerdote é aquele que ajuda o próximo, Aquele que dos seus lábios, Sai palavras de purificação, De ajuda, Amém igreja? Fala, Eu sou semelhança de Deus, Eu vivo para Deus, Amém, Olha irmãos, Toda a Bíblia sagrada, Ela é para disciplinar, De Gênesis, Apocalipse, O Senhor nos ensina, Amém, E uma das coisas que Deus quer que você receba, Quebrantamento de coração, Amém irmãos, Olha, Preste atenção, Nunca deixe de ser sincero, Não deixa, Jamais, O fruto do engano, Entrar no seu coração, E não engana-se mesmo irmã, Não deixe se enganar, Por si própria, É preciso que aconteça, Uma libertação dentro do nosso interior, Se não acontecer essa libertação, Não tem como irmãos, De forma alguma, Deus tratar de nós, A libertação começa primeiro, De dentro para fora, Mas existe muitos cristãos, Aí dão lugar para o anticristo, Sabe do anticristo, Sabe tudo sobre o anticristo, Às vezes fala contra o crime, Denuncia, Eu sou contra a cadeira elétrica, Eu sou contra a morte, Eu sou contra isso, Contra aquilo, Acha ruim os crimes, Acha tudo, Mas está fazendo pior, Deixando de amar o seu próximo, Deixando de amar a Deus, Deixando de ter unidade na igreja, De amar a obra de Deus, De viver para Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar, Na nossa vida, Porque o resto, Tudo vai caminhar bem, Amém? E o Senhor me manda, Falar algo para vocês aqui, Nesta noite, Presta atenção, Isso é para todos, Todos vocês que estão aqui, Presta atenção irmãos, O Senhor tem colocado anjos, A seu favor, Amém? Pode louvar Jesus com as palmas, Aleluia, Todos vocês que estão aqui, Vocês não sabem, Como o Espírito Santo, Tem gemido por vocês, Vocês são, Não só chamados igreja, Mas vocês são escolhidos de Deus, Amém? O Senhor tem dado, O ódio aos anjos dele, Para guardar vocês, Amém? Olha irmãos, Eu vou falar para os irmãos, A visão que Deus me deu aqui, Do altar agora, O Senhor me mostrou, Cada um de vocês, Como a árvore, Amém? Cada um de vocês, Só me deu visão, Como a árvore, Cada um de vocês, Mas irmãos, Deus também me permitiu ver algo, Um anjo do Senhor, Com um machado, Bem na raiz, Só que esse machado, Não está em atividade, Ele está parado, Na hora certa, Se você der lugar, O anjo do Senhor, Poda na raiz, E quem quer ser cortado, Do coração de Deus? Alguém quer? Valorize o anjo, Que o Senhor colocou, Na sua vida, O Senhor me mostra claramente, Cada um de vocês, Uma árvore, Mas há um anjo do Senhor, Com um machado na mão, Em prantos, O anjo está em prantos, Mas o machado, Está na mão dele, Esperando a ordem de Deus, Para mandar o machado, Na raiz, Então cuidado, Você que está com o coração, Analfabeto, Cuidado com o seu coração, Porque Deus não é brincadeira, Deus é amor, Mas Ele é justiça também, Amém? E Deus quer que você, Se preocupe com o próximo, Amém irmãos? A felicidade é para as casadas, E para a solteira também, Amém igreja? Quem concorda comigo? Mas eu escuto pessoas falarem, Pastora, Eu sou tão infeliz, Porque eu não casei, Não achei meu príncipe ainda, A senhora ora por mim? E tenhas casada, Pastora, Eu sou casada, Mas eu sou de uma solidão, Tão grande, Como se tivesse marido, E a felicidade, É para a solteira, E para a casada, Porque, A verdadeira felicidade, Está em Jesus, Aleluia, Pode louvar a Jesus, Com as palmas, Louva a Jesus, Com as palmas, Louva a Jesus, Louva a Jesus, Com as palmas, Igreja, Aleluia, Oh glória a Deus, Aleluia Jesus, Irmãos, Igreja, Eu quero contar, Só um testemunho para os irmãos, Lá no retiro, Onde eu fui, Que eu fiquei, Lá três dias, Fazendo jejum de estéreo, Três dias, A base só de água, Para você ser abençoado, Deus falou claramente, No meu coração, Todas as mulheres, Todas as mulheres, Tenha a minha proteção, A minha bênção, Mas é chegado, O momento dos irmãos, E Deus falou claramente, Minha serva, Os homens, Os irmãos, Vão receber algo de mim especial, Não que vocês não vão, Viu irmãs, Vocês já estão recebendo, Mas você meu irmão, Que está aqui nessa campanha, Deus vai te honrar demais, Ah meu irmão, Curva a sua cabeça, O Espírito de Deus, Está me revelando aqui, Um irmão, Que você tem sentido, O pior dos piores, Verdadeiramente, Uma pessoa analfabeta, Uma pessoa inválida, Uma pessoa incapaz, De qualquer coisa, Mas Deus manda dizer, Para você, Que você não sabe, O tamanho, Do valor, Que você tem, Para Deus, E Deus tem, Algo tão especial, Para você, Que você nem imagina, Ainda este ano, Ainda este ano, Eu quero que esse irmão, Vem aqui à frente, Agora, Urgentemente, Você que tem, Se sentido assim, Eu quero que você, Venha um irmão, Deus vai te entregar, Algo, Ainda este ano, De muito grande, Onde está esse irmão, Venha urgentemente, Vai perder a benção, Você tem sentido, O pior dos piores, O seu momento, Tem sido muito para baixo, Onde está esse irmão, É um irmão, E Deus quer te honrar, O senhor vai te honrar, De uma forma muito grande, O irmão está vindo, Mas é outra pessoa, Que Deus abençoe, É outra pessoa, Mas ele vai receber, Onde está esse irmão, Se o irmão, Sentiu assim, Amém que ele veio, Porque é pela fé, Irmãos, Deus revelou para mim, De repente, Os irmãos todos, Vem na frente, Onde está esse irmão, O que Deus revelou, Eu vejo sobre a sua cabeça, Irmãos, Algo sobrenatural, Eu vejo como se fosse, Uma bola de fogo, Sobre a sua cabeça, É necessário, Que você venha à frente, Deus quer te entregar, Algo sobrenatural, Os irmãos, Os irmãos que estão vindo, Já receberam, Pode ser, Já receberam, A maior confirmação, Dessa revelação, É o que esse irmão, Passa durante a noite, Noites horríveis, Na mente, A sua mente, É muito conturbada, Principalmente a noite, Onde está esse irmão, Deus quer dar um livramento, Pode vir, Irmão e vem, Louva a Deus com as palmas, O sobrenatural, O sobrenatural de Deus, Está acontecendo, Igreja, Deus está entregando, Algo, Preste atenção, O Espírito Santo de Deus, Ordena eu orar, Para uma pessoa, Que não está aqui, Por nome de Antônio, Mas quem está aqui, Conhece esse Antônio, Está precisando, Da sua ajuda, Onde está essa pessoa, Que conhece esse Antônio, Vem na frente, Nós vamos orar, O Espírito Santo de Deus, Ordena eu orar, Para uma pessoa, Que não está aqui, Vamos orar por essa pessoa, Traz foto amanhã, Se possível a pessoa, Amém? Olha, O Espírito Santo de Deus, Está revelando aqui, Uma pessoa, Que não está aqui, Mas você sabe, Está enferma, Onde está essa pessoa? Que conhece essa pessoa, Que está enferma, Vem na frente, Vem na frente, Se tiver foda, Essa pessoa, Traz aqui, Nós vamos orar, O Espírito Santo de Deus, Revera uma pessoa, Que está internada, No hospital, Onde está essa pessoa? Que conhece essa pessoa, Que está internada, No hospital, A irmã, A irmã conhece, Essa pessoa, Que está internada? Quem conhece, Essa pessoa, Que está internada? Está no hospital, Quem conhece, A pessoa está internada, Vem na frente, Nós vamos orar, Presta atenção, O Espírito Santo de Deus, Revela, Uma pessoa, Que está aqui, Que você está, Com a sua mente, Conturbada, Presta atenção, O inimigo, Tem tentado, Tanto contra a sua vida, Que você, Pessoa, Tem suicídio, Onde está essa pessoa? O Senhor, Quer te libertar, Onde está? Onde está essa pessoa? Suicídio, Não tenha vergonha, O importante, É você levantar a mão, Submeta, Ao Espírito de Deus, Onde está essa pessoa? Suicídio, Onde está? Não vai levantar a mão? O Espírito Santo de Deus, Revela, Que essa pessoa, Está sentindo vergonha, Não é para sentir vergonha, É para você, Vem à frente, Onde está essa pessoa? Onde está essa pessoa? Depois, Não me procura, Por favor, Não me procura depois, Irmãos, A bênção é agora, O Espírito Santo de Deus, Presta atenção, Revela uma pessoa, Presta atenção, Que não está aqui, Mas que você sabe, Que esta pessoa, Encontrou no corpo dela, Um caroço, E essa pessoa, Está muito preocupada, Onde está, A pessoa que está aqui, Que conhece essa pessoa, Que encontrou um caroço, No corpo, Onde está essa pessoa? Não demora muito, Para levantar a mão, Você conhece, Uma pessoa, Que está muito preocupada, Porque encontrou um caroço, No seu corpo, Onde está essa pessoa? Vem na frente, Vai trazer fora, Essa pessoa, Vai trazer a pessoa, Mas tem que ir atrás, Dessa pessoa, O Espírito Santo de Deus, Revela uma pessoa, Que está aqui, Presta atenção, Que você sonha, Todas as noites, Com cobra, Com rato, Com répteis, O seu sono, É todo perturbado, Essa pessoa, Não dorme bem, A noite, Vem na frente, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, E repreender, Essa perturbação, Maligna, Cuidado com a mente, Igreja, O Espírito Santo de Deus, Ordena e orar, Para uma pessoa, Que está aqui, Eu não vou falar, Em detalhes, Mas você está, Com a enfermidade, Nas suas partes, Íntimas, Onde está essa pessoa, Vem na frente, Nós vamos orar, Para você, Onde está essa pessoa, Levante a mão, E vem na frente, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, Pode vir, O Espírito Santo de Deus, Ordena e orar, Preste atenção, Para uma pessoa, Que está aqui, Que você foi ao médico, Você foi no médico, E o médico, Falou para você, Que o seu problema, Não tem cura, Onde está essa pessoa, Onde está essa pessoa, O seu problema, Não tem cura, Às vezes a pessoa, Pensa assim, Ah, Mas todo médico, Fala isso, Não irmãos, Todo médico, Não fala isso, A intenção do médico, É falar para você, Que vai ter um tratamento, Que vai tratar, Mas quando o inimigo, Tatuando, Que a medicina, Não descobre nada, Eles falam, Que não tem cura, E que você sente, É uma dor, Muito forte, No seu peito, Nas suas costas, Onde está essa pessoa, Você sente, Uma dor, Muito forte, Sobre o seu peito, Dor nas costas, Onde está essa pessoa, Que sente, Essa dor forte, No peito, Nas costas, Onde está, Não vai levantar a mão, O senhor, Quer operar, Na sua vida, A irmã, Está levantando a mão, Vou orar para a irmã, Mas tem uma outra pessoa, Com esse problema, Onde está essa pessoa, Não vai levantar a mão, Onde está essa pessoa, As vezes a gente insiste, Porque a gente quer ver, A pessoa abençoada, Muita dor no peito, Muita dor nas costas, Onde está essa pessoa, Na boca do médico, Não tem cura, Porque para ele, É algo maligno mesmo, Onde está essa pessoa, Não vai levantar a mão, O Espírito Santo de Deus, Ordena orar para uma pessoa, Que você sabe, Que sumiu da sua casa, Uma peça de roupa sua, Onde está essa pessoa, Você sentiu falta, Sumiu, E é o que você está pensando mesmo, Onde está essa pessoa, Que sentiu falta, Dessa peça de roupa sua, Não tenha vergonha, Levante a mão, Onde está essa pessoa, A irmã está vindo, Nós vamos orar para a irmã, Tem outra pessoa, Sumiu uma peça de roupa sua, E você sabe, Para que sumiu, Onde está essa pessoa, Levanta a mão bem alto, Isso, Vem na frente, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, Nós vamos orar, Puxar o cabelo, Puxar a orelha, Fazer de tudo, Vê os tarut, Para louvar Jesus, Faça palmas, Em nome de Jesus, Amém, O Espírito Santo, De Deus, Ordena a orar, Para uma pessoa, Que tem uma coceira, No couro cabeludo, A coceira, E o seu cabelo, Está caindo demais, Onde está essa pessoa, É outra pessoa, Pode vir, A irmã lá, Pode vir, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, O Espírito Santo, O Espírito Santo, De Deus, Ordena a orar, Para uma mãe, Que está sofrendo, Muito com o filho seu, Onde está essa mãe, Problema com o filho, Onde está essa mãe, A irmã está levantando a mão, Mas é outra, Pode vir na frente, É chegado o dia da sua vitória, Este ano, Seu filho está na presença de Deus, Por estes dias, Em nome de Jesus, Amém? O Espírito Santo, De Deus, Ordena a orar, Para uma pessoa aqui, Que você tem certeza, E já foi esclarecido, Que tem um vizinho, Que não gosta de você, Não gosta de você, Mas é escancarado, Não é escondido, Onde está essa pessoa, Que tem esse vizinho, Que não gosta de você, O Senhor vai transformar, O seu inimigo, E melhor amigo, Onde está essa pessoa, Não demora muito não, Que nós já vamos orar, Onde está essa pessoa, Pode vir, Nós vamos orar, Mas tem uma outra pessoa, Também não é irmã, Mas nós vamos orar, Com certeza você tem um vizinho, Que é seu inimigo, Mas essa pessoa, É escancarada, A pessoa sabe, E a pessoa, O próprio vizinho, Falou mesmo, Que a finalidade dele, É ver o seu fim, Pode vir, Nós vamos orar, E repreender, Em nome de Jesus, Amém, Pode louvar a Jesus, Com as palmas, Aleluia Jesus, Glória a Deus, Preste atenção, Tem uma pessoa aqui, Que o Senhor, Me revela claramente, Fizeram a obra, De macumbaria, Para você, Não ficar, Com a pessoa, Que você gosta, E você, Já está sentindo, O reflexo disso, Onde está essa pessoa, Você sabe, Do que se trata, Não precisa falar mais, Onde está essa pessoa, É só levantar a mão, Irmã, Pode vir, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, O Espírito Santo, De Deus, Ordena orar, Preste atenção, Para uma pessoa, Que você sente, Uma dor, Numa das suas pernas, É no tendão, Da sua perna, Tendão, Onde está essa pessoa, No tendão, Nós vamos orar, Tem outra pessoa, Nós vamos orar, Tem outra, Olha, O Senhor, Está curando os tendões, Irmãos, Quem tem problema, Nos tendões, Levante a mão, Dor nos tendões, O Senhor, Está passando um são, Sobre você, Preste atenção, Tem uma pessoa, Que Deus está revelando aqui, Que tem uma dor, No cóccix, Bem na ponta, Da sua coluna, Onde está essa pessoa, Na ponta, Da sua coluna, Onde está essa pessoa, Vem na frente, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, Nós vamos orar, Por essa pessoa, É obra, Maligna, Você vai ser liberto, Em nome de Jesus, Amém, O Espírito Santo de Deus, Ordena orar, Para uma pessoa, Que está sentindo, Suas vistas, Embaçada, Ardume, Remela, Olha irmãos, Eu sou muito popular, Sei o que é remela, Não precisa sentir vergonha, Remela, Quem sabe o que é remela? Remela, Está remelando, Está melando o olho, E é infecção, Onde está essa pessoa? Vem na frente, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, A irmã vai ser liberta, O Espírito Santo de Deus, Ordena orar, Para uma pessoa, Que você sente, Dormença, Nas suas mãos, Suas mãos, Fica dormente, Sistema nervoso, Sistema nervoso, Senhor Jesus, Vai te curar, Hoje, Minha irmã, Não deixa, Se abalar emocionalmente, Igreja, Não deixa, O Senhor está sarando, Nossas emoções, Nessa campanha, Amém? O Espírito Santo de Deus, Revela uma pessoa, Que você está, Muito, Muito, Muito sedenta, Do poder de Deus, Mas você sente vergonha, Onde está essa pessoa? Você tem vergonha, Do poder de Deus, Você tem vergonha, De falar para as pessoas, Você tem vergonha, De procurar o pastor, A pastora, Você tem vergonha, De pedir ajuda, E você está precisando, De ajuda, Onde está essa pessoa? E é na área, Sentimental, Você sabe, Que precisa de libertação, E não tem coragem, De falar nem para Deus, Onde está? A irmã está levantando a mão, Mas é outra pessoa, Vou orar para a irmã, Mas é outra pessoa, Onde está essa pessoa, Que Deus está revelando? Você tem vergonha, Até de falar para Deus, O seu problema, Você quer ser liberta, Mas você tem vergonha, De pedir ajuda, De pedir oração, De contar, E o Senhor está levantando, Essa campanha para te ajudar, Onde está essa pessoa? É só você levantar a mão, Bem alto, O Senhor quer te curar, Onde está essa pessoa? Você está com vergonha, Onde está? E Deus quer te libertar, Onde está essa pessoa? Aonde está essa pessoa, Em nome de Jesus? Onde está? Não vai levantar a mão? Olha, São sete dias de campanha, Até domingo, Onde está? Hoje é o primeiro dia, E vem muito mais para você, Onde está essa pessoa? Deus quer te libertar, Depois as pessoas falam, O culto da passoura termina a tarde, Mas eu quero ver todo mundo abençoado, Onde está essa pessoa? Não vai levantar a mão? É só ela fazer assim, Onde está essa pessoa? Não vai levantar a mão, Irmãos? Onde está essa pessoa? É uma irmã? Não vai levantar a mão? É uma irmã, Onde está? Não vai? Eu não vou chamar mais, Não responsabilizo, O Espírito Santo de Deus, Está te chamando, E você está com o coração, Onde está? Não é, Não é essa irmã, É outra pessoa, Você está com vergonha, De pedir ajuda, Você sabe que precisa da libertação, Onde está? O Espírito de Deus revela, Uma pessoa que está com alergia, Muito brava, Onde está essa pessoa? Nós vamos orar, É feitiço mesmo, Macubaria, Nós vamos orar, E repreender, Em nome de Jesus, Essa alergia, Você vai sair daqui hoje, Seguindo onde tiver essa alergia, Amém? Presta atenção, O Espírito Santo de Deus, Ordena orar para uma pessoa, Que não está aqui, Mas você conhece, Uma pessoa de Uberaba, Da cidade de Uberaba, Deus me revela claramente, Amém conhece? Essa pessoa está completamente perturbada, É verdade irmã? Completamente perturbada, Tem como trazer? Foto pelo menos? Nem foto, O nome irmã, Tem como escrever o nome? Escreva o nome para a gente, Viu irmã? É o Beuzebú, Que está perturbando a mente, Dessa pessoa, É um dominador, Presta atenção, Nós vamos orar, Para as pessoas reveladas, Mas preste atenção igreja, Eu não vou orar sozinha, Porque eu não dou conta, De orar para todo mundo, E a unção vai ser passada, Amém? Presta atenção, No último dia, Dessa campanha, Vai acontecer, Algo tremendo na sua vida, No último dia, E até chegar o último dia, Cada dia vai acontecer, Um sobrenatural na sua vida, E tem uma pessoa aqui, Que Deus revela, Que vai chegar na sua casa, Algo pelo correio, Que você está aguardando, Há muito tempo, Vai chegar, E o dia que chegar, Você vai contar a bênção, Amém? Em nome de Jesus,